O Farina da Ribeira O Farina da Ribeira O Farina da Ribeira És o fio da falta da praia Levas a companhia inteira No cerco da tua saia O Farina da Ribeira És a mais linda do lugar Não me afundes a bandeira Não sondas o teu andar O Farina da Ribeira És a mais linda do lugar Não me afundes a bandeira Nas sondas o teu andar